Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Informamos aos senhores deputados que esta sessão especial foi convocada para deliberar sobre a indicação para a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado, em razão da aposentadoria do conselheiro Caio Mário Nogueira Soares. Com a leitura do ofício 167 de 2014 do governador, indicando o auditor Ivens Cheper Linhares para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, em sessão plenária no dia 15 de setembro de 2014 e a publicação do ato número 10 do presidente no Diário Oficial nº 731, de 15 de setembro de 2014, deu-se início ao processo legislativo. O candidato foi sabatinado pela comissão especial constituída pelo ato número 10, na forma do parágrafo único do artigo 214 do Regimento Interno. Concluídos os procedimentos da comissão especial, esta apresentou o relatório à presidência. No início desta sessão, será concedido a palavra ao candidato por 10 minutos. Informamos aos senhores deputados a forma de processamento do objeto desta sessão. Com licença. Convido o candidato a conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Ivens, para fazer uso da palavra. Agora, peço aos senhores deputados que tomem seus assentos, por favor. Obrigado, senhor. O candidato Ivens, o senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, Waldir Rossoni, excelentíssimos senhores deputados, senhor conselheiro Fernando, doutor Durval Amaral, meus colegas e amigos do Tribunal. Obrigado, senhor. Apresenta um sacrifício grande de vossas excelências. Bom, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, em 1990. Tenho especialização em Direito Público. Trabalhei como assessor jurídico no Tribunal de Justiça. Fiz concurso para, na época, chamava-se auxiliar de juiz. Posteriormente, trabalhei na iniciativa privada, por quase oito anos, numa fábrica de imóveis em São Bento do Sul, onde tive a oportunidade de interagir junto à iniciativa privada, as dificuldades de todo empreendedor frente ao arcabouço do poder público, as dificuldades, enfim, com que a iniciativa privada, os empreendedores se deparam. Posteriormente, voltei ao setor público, tive a oportunidade de fazer concurso para procurador da Fazenda Nacional, para advogado da União, e exerci o cargo de procurador da Fazenda nos municípios de Maringá e de Londrina. Nessas cidades, eu tive a oportunidade de conhecer o interior do estado do Paraná, o norte do Paraná, muito embora eu tivesse lotado em cidades grandes, cidades maravilhosas, como Londrina e Maringá, o meu trabalho se desenvolvia no interior, e tive realmente a oportunidade de viajar, de conhecer os municípios. Estou no Tribunal de Contas há aproximadamente dez anos como auditor. Fiz o primeiro concurso que houve para esse cargo, e no ano de 2003, assumi em janeiro de 2005. Nesse ínterim, nessa minha atividade, eu tive a oportunidade de, por diversas vezes, substituir os conselheiros, que é a função do auditor, substituir os conselheiros em suas ausências e impedimentos legais. Isso efetivamente me deu uma grande experiência nessas tarefas, do cargo que eu postulo, que eu almejo assumir. Essa minha passagem pelo Tribunal de Contas, até agora, tem sido muito gratificante. Tive a oportunidade de relatar aproximadamente 8.500 processos, nas mais diversas áreas em que atua o Tribunal de Contas. Tive a oportunidade de participar de algumas comissões, que também me permitiram um conhecimento, eu diria mais aprofundado, da estrutura do Tribunal de Contas e do seu funcionamento. Participei da elaboração do regimento interno, de suas posteriores modificações com adaptação ao processo eletrônico, e outras comissões, como a de nepotismo, a de contratação de advogados e contadores. Enfim, essa é a minha trajetória pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, evidentemente, é um dos órgãos vitais do funcionamento do poder público. Ele tem, pela Constituição, um status quase que de poder. Não é um poder, mas as suas funções atribuem uma relevância enorme a esse papel. Atualmente, o Tribunal é responsável pela fiscalização de 55 bilhões de reais, que é o orçamento estadual e municipal somados. Recebemos, anualmente, 30 mil processos, o que é um volume absolutamente enorme, o que nos obriga a eleger, evidentemente, algumas prioridades. Na minha atuação como auditor, até então, tive mais oportunidade em analisar contas municipais e matéria previdenciária, tendo em conta a divisão de competência que consta do nosso regimento interno. E nesse aprendizado, é evidentemente que eu pude perceber, com bastante profundidade, as dificuldades, porque passam diversos dos nossos municípios, no que diz respeito ao atendimento, não só das formalidades impostas pelo Tribunal de Contas, mas também da legislação como um todo. E nesse ponto, eu conversava há pouco com os membros da comissão especial, que a minha atuação, caso eu tenha o privilégio de contar com o apoio de vossas excelências, vai ser no sentido de possibilitar, tentar levar os municípios a esse aprimoramento institucional. Evidente que o tribunal não pode enfraquecer na sua fiscalização, não pode deixar de fazer cumprir a lei, mas é evidente que essa fiscalização, essa exortação ao cumprimento da lei, deve observar sempre um sentido construtivo, um sentido de que beneficie a boa gestão e que isso, evidentemente, vai se refletir no benefício para os jurisdicionados. Então, isso efetivamente é um compromisso que eu assumi de compreender essas dificuldades. Eu, durante a minha trajetória, já tenho tido essa preocupação, mas caso venha a ser guindado a esse cargo de conselheiro, as atribuições são maiores, as responsabilidades são maiores e o foco, evidentemente, que tem que ser esse. Eu acho que é um grande desafio do tribunal, não apenas punir, não apenas coibir o mau uso do direito público, mas orientar os jurisdicionados, trabalhar junto com os jurisdicionados e estabelecer, ao mesmo tempo, uma autocrítica do próprio tribunal com relação às suas próprias regulamentações. Eu acho que o tribunal, ele não está isento de críticas, evidente que todas elas devem ser bem-vindas e através do debate construtivo. E eu acho que o principal agente com quem o tribunal deve interagir é a Assembleia Legislativa. não só pela sua representatividade popular, que possui, também pelo fato de ser o responsável pela elaboração das leis que regem o nosso Estado, mas, principalmente, por ter o poder legislativo, junto com o Tribunal de Contas, o dever de exercício do controle externo. Então, é uma tarefa que deve ser compartilhada. Eu acho que essa aproximação política que a Assembleia oferece ao Estado, política, evidentemente, no sentido de uma aproximação da realidade, de uma interação com os gestores, da efetiva vivência dos problemas dos municípios, além do que consta de processos, além do que consta, enfim, das informações que são enviadas. Então, eu me proponho, e acho que essa efetivamente é a nossa aspiração, a estabelecer essa linha de ação conjunta, privilegiando o diálogo, o entendimento, e sempre tendo em conta a formação dos gestores, a compatibilidade entre o que diz a lei e a sensibilidade de nós percebermos as particularidades que cada cidade, cada município, cada distrito, traz consigo. Os fatores econômicos, sociais, políticos, devem ser sempre considerados. Então, esses, senhores deputados, em linhas gerais, é o meu propósito, é a minha aspiração, caso eu conte com o apoio de vossas excelências, para essa missão. Missão que muito me honra, fico realmente lisonjado por ter, primeiramente, sido incluído na lista pelos colegas do Tribunal de Contas, pelos membros do Tribunal de Contas, os conselheiros, depois, pela indicação de sua excelência, o governador Beto Richa, que também muito me honrou, e agora, nesse momento solene, que talvez seja o mais relevante, porque vossas excelências é que representam efetivamente a vontade do povo, em que aprecia-se essa autorização para a nomeação. Então, eu digo para vocês que é um momento bastante importante da minha vida, eu creio que eu consigo ter a exata dimensão do que representa, ter conseguido reunir vossas excelências aqui num momento tão difícil, e eu efetivamente pretendo corresponder a essa expectativa, a essa confiança, que tão generosamente vocês estão dispostos a apreciar. Então, eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade, e fico à disposição. Doutor Ivens, para cumprimento do regimento, nós vamos abrir para questionamentos, senão nós podemos cometer um ato falho. Os oradores deverão se inscrever-se aqui, na presidência, conforme determina o artigo 217 do regimento interno, cada deputado poderá fazer uso da palavra uma única vez pelo prazo de 15 minutos, no encaminhamento da votação. Cada deputado poderá fazer uso da palavra uma única vez pelo prazo de 10 minutos. Os apartes permitidos pelo orador não poderão exceder 3 minutos e não serão permitidos no encaminhamento da votação. Concluída a discussão, passaremos ao processo de votação que, em observância ao princípio da simetria, será secreta, conforme determina o inciso 3º do artigo 52 da Constituição Federal. O nome do indicado consta das cédulas de votação e os senhores deputados devem marcar com um X frente à palavra sim, não ou abstenção. A marcação de mais palavras na mesma cédula anulará a votação. Feita as devidas observações, passamos ao processo de votação, porque a sabatina já foi feita com o candidato. Eu convido o doutor Ivens a... Convido o doutor Ivens a... Permanecer aqui, o cerimonial lhe acompanha, aqui na sala ao lado. Desculpe o ato falho. O presidente do Tribunal de Contas chegou a instantes aqui do meu lado. Cumprimento o doutor Artagão. Agradeço pela presença. E não havendo oradores inscritos, nós vamos passar a votação. Eu convido o deputado Traiano, o deputado Welter, para fazer a observação da votação, fiscalizar a urna, fiscalizar a urna, e nós vamos passar a chamar para os senhores deputados. Vamos rubricar, vamos rubricar as cédulas e passaremos a votação. Rubrica ou envelope, não a cédula. Desculpe. Solicito ao primeiro secretário que promova a chamada dos senhores deputados para a votação. Lembramos que o presidente, na forma do artigo 21 do regimento interno, também vota. Obrigado. Deputado Valdir Gossoni. Deputado Artagão Júnior. 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 Obrigado. Deputado Douglas Fabrício. Deputado Nelson Gwersen. Ausente. Ausente. Deputado Plauto Miró. Deputado Admir Bir. Deputado Admir Bir. Deputado Gilson de Souza. Deputado Gilberto Ribeiro. Deputado Gilberto Ribeiro. Deputado Stefano Júnior. Deputado Gilberto Ribeiro. Deputado Gilberto Ribeiro. Deputado Adelino Ribeiro. Deputado Ademar Traiano. Deputado Ademar Traiano. Deputado Alexandre Cury. Deputado Anibeli Neto. Deputado Ademar. 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 Deputado Bernardo Carli. Deputado Caíto Quintana. Deputada Cantora Mara Lima. Deputado Cleiton Kielsi. Deputado Doutor Batista. Ausente. Deputado Duílio Genari. Deputado Hélio Rocha. Deputado N.U.V.R. Ausente. Deputado Elton Welter. Deputado Evandro Júnior. Deputado Felipe Lucas. Deputado Fernando Escanavaca. Deputado Fernando Escanavaca. Deputado Fernando Escanavaca. Deputado Francisco Bia. Deputado Francisco Bia. Deputado Fernando Escanavaca. Deputado José. Deputado Hermas Brandão Júnior. Ausente, deputado Jonas Guimarães, deputada Luciana Rafaim, deputado Luiz Acorci. Deputado Luiz Cláudio Romanelli. Deputado Eduardo Cheida. Deputada Marla Turek, ausente. Deputado Mauro Moraes. Deputado Nelson Garcia. Deputado Nelson Garcia. Deputado Nelson Garcia. Obrigado. Obrigado. Deputado Ney Le Prevô. Deputado Osmar Bertoldi. Deputado Paranhos. Deputado Paranhos. Deputado Edson Pradzic. Deputado Paranhos. Deputado Paranhos. Deputado Paranhos. Deputado Pedro Lupion. Deputado Péricles Oleben de Mello. Ausente. Deputado Professor Lemos. Ausente. Deputado Rasca Rodrigues. Deputado Rasca. Amém. Deputado Roberto Ascioli. Ausente. Deputada Roselitro. Deputado Tadeu Veneri. Deputado Tercílio Turini. Deputado Teru Okato. Deputado Toninho Vandescher. Deputado Valdir Pugliese. Deputado Wilson Quinteiro. Ausente. Segunda chamada. Deputado Nelson Luersen. Ausente. Deputado Stephanie Júnior. Ausente. Deputado Adelino Ribeiro. Ausente. Deputado Anibeli Neto. Ausente. Deputado Doutor Batista. Ausente. Deputado Enio Verri. Ausente. Deputado Felipe Lucas. Ausente. Deputado Hermas Brandão Júnior. Ausente. Deputada Marla Turek. Ausente. Deputado Pélicris Olibin de Mello. Ausente. Deputado Professor Lemos. Ausente. Deputado Roberto Ascioli. Ausente. Deputado Wilson Quinteiro. Ausente. Quarenta senhores deputados votaram. Concluída a votação, convido o primeiro e segundo secretário para promover a apuração dos votos. Convido também o deputado Velto e o deputado Traiano. Poderia ser ali a apuração, né? Lá. Deputado Marcus. Avente. Deputado. Deputado. Deputado Marcus. Deputado Marcus. Amém. 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 Vamos convidar o doutor Ivins para adentrar ao plenário. Doutor Ivins, nós vamos anunciar o resultado. O resultado, nós tivemos 40 votantes, 40 votos favoráveis à sua aprovação. Projeto de decreto legislativo 14 de 2014. Aprovação do nome do Sr. Ivins Linhares para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 1º. Aprova o nome do Sr. Ivins Linhares para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, na Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2014. Assinado pelo deputado Rossoni, presidente, deputado Plauto, primeiro secretário, deputado Admir Bir, assinado. Em discussão, em votação, aprovado. Encerra-se a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.